Música Para nós é muito importante esse dia, porque a gente para a companhia no mundo todo, para devolver à sociedade o que a sociedade dá para a gente, todos os dias. Então é um dia especial, onde nós ajudamos as pessoas com diferentes ações. Nós temos vários ambientes, e um dos valores que a companhia tem, e a companhia apressa, é ajudar o próximo, colaborar com a comunidade. Música O Instituto Birapadilha existe há quase cinco anos. O nosso propósito é ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social. O que estamos fazendo aqui hoje? Estamos fazendo uma festa junina para 1.200 pessoas que são beneficiárias do Instituto Birapadilha. E isso só foi possível porque encontramos uma empresa anjo, que está nos ajudando, que é a Convergente. Música 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 Tchau, tchau.